Fala aí galera do canal do Personal Maurício, começa mais um vídeo. Galera, vocês me pediram muito e hoje eu vou estar falando a respeito da creatina pura aqui da Vitafor, que é uma ótima empresa aí, tá? Uma empresa nacional que tem altíssima qualidade e a gente vai dar uma analisada e se compensa, tá? Custo-benefício e tudo mais e se ela tem qualidade, passou em laudo e tudo mais. Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Vamos lá então galera, hoje eu vou estar falando a respeito da creatina da Vitafor. Lembrando que essa é uma empresa muito boa. Um tempo atrás, que não tinha tanta qualidade nas outras empresas em questão de matéria-prima, a Vitafor ela se destacava, porque por exemplo no Whey Protein ela utilizava a Glambia, que é a melhor matéria-prima do mundo, tá? Então realmente era um grande diferencial que ela tinha, uma empresa nacional, por mais que pessoas pensam que é uma empresa importada. Mas é uma empresa internacional, mas é uma empresa nacional mesmo, tá bom? Mas vamos lá, hoje em dia galera, a qualidade, principalmente de creatina, é praticamente a mesma em todas as empresas. Então, Max Titano, Integral Médica, Growth, Black School, Espartano, Shark Pro, enfim, a maioria das empresas que tem qualidade, que tem o nome e tudo mais, ela utiliza a mesma matéria-prima que vem tudo lá da Alemanha ou dos Estados Unidos, que são empresas sensacionais, com uma qualidade muito boa, tá? Então, você comprar hoje da Integral, comprar da Growth, comprar da Espartanos, comprar da Soldiers, enfim, não muda a questão da qualidade, vai mudar a pureza e o mais importante, o laudo. Porque aí no laudo vai saber se não foi colocado mais alguma coisa ali no meio, junto com essa matéria-prima que é praticamente igual, tá bom? Então, hoje não tem tanta diferença, na verdade não tem diferença na matéria-prima que é utilizada na creatina, beleza? Mas vamos lá, como eu falei, questão de laudo. Teve o laudo dessa creatina, ó, eu já salvei aqui, eu dei um print aqui pra vocês nos laudos. Essa é a terceira página, tá? Lembrando que pode ter até 20% de variação que passa no laudo, que eu acho péssimo, tá? No máximo teria que ser 10%, então a cada 100 gramas, se não tiver 10 gramas de creatina, beleza. Porque, assim, depende do lote, da umidade, isso vai dar uma variada, mas 20% é muita coisa, tá? Ó, a Vitafort tá aqui, ó. Junto com Profit, mais ou menos, ó, Nutrata, Evolution, a Cinta Size, Visionutra, aí já vai diminuindo um pouquinho, mais ou menos nessa faixa aqui, ó. E aí, a Evorox, Mook e Canibal já tá um pouco a mais. Mas olha aqui, galera, 13.80 de variação. Então, não é uma variação muito baixa, não, tá? Então, vamos colocar, a cada 100 gramas que você utiliza, 13 gramas não tem de creatina. Passou no laudo, como eu falei, até 20, mas é uma quantidade um pouquinho alta, tá bom? Então, a gente tem que analisar isso, mas vamos lá, é uma creatina pura, tá? Tem 300 gramas aqui, vai ajudar aí no ganho de força e tudo mais, só que tem que analisar isso, tá? Ela vai ter uma variaçãozinha de 13%, conforme o laudo vem mostrando, tá bom? Tá saindo numa faixa de 140 reais, que é um preço, tem 300 gramas, tá? Então, ó, é um preço razoável pelo que a maioria das marcas vendem. Mas você encontra a creatina mais barata e até com um laudo melhor. Eu vou dar uma dica pra vocês, eu já fiz comparação. A da Growth é sensacional também, tanto a Criapure como a normal tem um preço muito bom, tá? Só que, galera, eu gosto de mostrar pra vocês o que o melhor custo-benefício, tá? Pra ajudar. Como vocês sabem, eu sou patrocinado pela Growth, é uma empresa muito boa. Só que essa daqui compensa mais do que a Growth ainda, que é a da Spartanus. Eu já fiz comparação e não tem jeito. Vocês sabem que no canal eu vou mostrar a verdade pra você. O que ganhar vai ganhar e acabou, beleza? Olha aqui, ó. Galera, essa creatina aqui da Spartanus, eu vou dar essa dica pra vocês, que eu vou abrir todas as creatinas, as opções. Mas olha aqui. Pra vocês terem uma noção. Uma creatina de 500 gramas tá saindo por 107. Uma de 300 tá saindo por 80. E a de 1 quilo tá saindo por 179. Galera, ó. Essa daqui da Vitafor é 150 reais. Por 179, e tem cupom de desconto da própria empresa, que desce pra 158. Você compra uma de 1 quilo, ao invés de uma de 300 gramas. E o laudo, galera? Como eu falei. Não importa nada ter preço e não ter laudo. Olha aqui o laudo da Spartanus. Olha aqui. 4,60%. É quase pura. Passa junto com Black School. É a que na primeira faixa vai ter integral médica, Growth. Então, ela tem a mesma matéria-prima que a Vitafor, que é a Growth, que é a integral médica. E, galera, olha aqui. 179,90. Aí tem o cupom SPARTANUS12. É um cupom aqui da empresa mesmo, que você utiliza. Que você ganha 12% de desconto. Então, um exemplo. Nessa de 1 quilo, vai pra 158 reais, galera. 1 quilo de creatina é creatina, que vai durar um ano aí. Então, realmente vale muito a pena. E mesmo essa, só de 300 gramas, que seria a mesma equivalente com essa da Vitafor, por 80,90. Tá? Com 4% somente de variação e 13 lá no da Vitafor. E essa de 500 gramas por 107,90, usando o cupom, vai ficar mais barato ainda. Então, galera, é uma dica que eu dou pra vocês. Essa da Vitafor é ruim? Claro que não. Tem altíssima qualidade de tudo que eu falei pra vocês. Mas a variação ficou um pouco mais alta. E um conselho. Essa você vai pagar muito mais barato. Eu tô utilizando ela, galera, faz uns 5 meses. Ela não acaba. Não tá no meio do pote ainda. Então, realmente vale muito a pena. E tem esse diferencial de vir no pote. Uma creatina de 1 quilo, geralmente, vem em saquinho. Aí ela em pedra, porque vai demorar bastante. E ficar no pote ajuda demais. Vale muito a pena. Eu vou deixar pra vocês aí, no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado, o site da Espartanos, o cupom Espartanos12, pra você utilizar e ganhar desconto. Tudo que você comprar lá no site, sempre passa nos laudos. É blend de proteína. Tem um monte de coisa. Mas essa creatina ficou diferente mesmo. Realmente vale muito a pena. E é o melhor custo-benefício. Você não vai achar mais barato do que isso. Tá bom? Aí, voltando aqui na creatina da Vitafor. A melhor maneira de você utilizar, assim, vai ter um cálculo por peso, tá? Mas você pode fazer, ó, a cada 5 gramas. Se você utilizar 5 gramas, é uma dosagem muito boa, tá? Aí você utiliza 5 gramas no horário que você quiser. De manhã, de tarde, de noite, antes de treinar, depois de treinar. Porque, assim, tem muitas pessoas, eu vejo até em vídeos, moçando, ah, eu vou tomar creatina e vou treinar. Ah, vai fazer. Galera, a creatina de hoje não vai fazer diferença hoje. Depois de uns 20 dias que você tá utilizando todos os dias, aí ela começa a fazer efeito. Então, não adianta você tomar creatina de pré-treino, porque ela não vai fazer efeito no seu treino, beleza? Então, escolhe um horário que você não esquece. Quer tomar de manhã junto no café da manhã? Toma. Mas toma todos os dias. E tem que ser de domingo a domingo. Se você ficar cortando dia, você não vai ter resultado. É efeito crônico, tá? Tem que tomar todos os dias. E tenta manter o mesmo horário. Escolheu lá tomar de manhã? Toma todos os dias de manhã. Beleza? Independente da creatina, independente da marca. Beleza, galera? Então é isso daí. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima. Fui!